Música Precisa aumentar espaço para o Embaixador Timor-Leste de Nian e a Tailândia, Molo que sai membro permanente ASEAN. Embaixador Timor-Leste de Tailândia, Zuvêncio D. Jesus Martins, Penheira Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, Ministro de Turismo e Ambiente, Francisco Calboadilei, Visita a Embaixada Timor-Leste de Nian e a Tailândia. Presença Calboadilei de Nian e a Tailândia, Tamba reta um convite a Rússia Primeiro-Ministro de Tailândia, onde participa em Soromuto Comissão Supresional de Gestão Ministerial, Conabá, Polição Transfronteira, Badala Ronuracin Lima, Rússia e Nação Membro ASEAN-Sira, Terça Semana e a Bangkok, Tailândia. Embaixador Timor-Leste de Tailândia, Zuvêncio D. Jesus Martins, Precisa aumentar espaço para a Embaixada Timor-Leste de Nian e a Nação Refere, ou dirá equipamento Sirenebê, mas se usa o de alto serviço, atua apoia o programa ASEAN-Nian, Tamba Timor-Leste de Moça, atua saia um membro permanente ASEAN. A Embaixada Timor-Leste de Moça, atua лежa o de alto serviço, atua apoia o adoçava de alto serviço, atua apoia o de alto serviço, a O serviço vai, mas não é uma gaudiana, se é processo de loto, não é? O serviço é loto, não é? 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 E tem feito um barato com a cidade, não é? Inclusive, tem lá. Tem feito um barato. Tem feito um barato com a cidade. Então, precisa. Educação, por exemplo, migração, defesa, segurança, etc. Precisa outro. Pode, não é? Alphandega, né? Bot, precisa fazer um bot. A gente tem um bom esforço, porque tem um barato com a cidade. A gente tem um barato com o Rio, né? Porque a gente tem um barato com o Rio de Janeiro. E a Rio de Janeiro, tem um barato com o Rio de Janeiro. O Timor-Leste, participa no Rio de Janeiro, na Rio de Janeiro, à rua da Bambas, na Nation da Indonésia, na São Mêmro de Janeiro. Oficialmente, no Timor-Leste, de ser membros de ambas da sala de sessão e da me vejo o Estatuto Observador. Lamberto da Silva, Xiamen.